Rapaz, meu amigo, quem tem azar sou eu, mas tá morto e feliz aqui comemorando que eu tinha passado no concurso da polícia, o orgulho da minha família aqui peguei um empréstimo logo de 4 mil pra fazer uma festa comemorando aqui entrei ontem na polícia, primeiro dia, rapidinho pra sair hoje, não aguentei na pressão como é que pode, irmão? Fui pro interior, interior pra cá, nunca tinha acontecido nada no primeiro dia que eu tô logo lá de plantão, eu e o mais três policiais pro interior todinho vem a quadrilha com 14 caboclo, com aquelas quadrilhas, pra estourar o banco do Brasil como é que pode, irmão? A gente tá dormindo ontem, irmão quando o telefone toca, já começa a me enxergar na calafria, começa a rezar logo lá e o telefone sai, diz que a gente tem que ir, que tá estourando o banco do Brasil e eu, Deus o li, Deus o li, Deus me acuda minha amiga, quando a gente foi, irmão, tirando pra um lado, tirando pra outro, tirando pra um lado e eu todo me cagando, e os cabos mandando eu vir e como é que vai? Com as pernas mais tremendas, não sei o que e... Obrigado.